E aí gente, eu sou o Teus, tá ligado? É mais um vídeo, mano É só um jogador e super soldado Paródia a animais, mano Pedindo esse vídeo aqui pra mim, eu esqueci de pegar o comentário, tá gente? Mas tipo, não foi só uma pessoa Várias pessoas já pediram esse vídeo Em vários vídeos contra o YouTube de paródia aí, né? Mas enfim, vamos ver, mano Vamos ver qualquer vídeo aqui, som, jogador e super soldado Você deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho E assim como as pessoas que recomendaram esse vídeo aqui pra mim Eu quero que você faça isso aí também nos comentários, tá? Nesses vídeos mais antigos, assim Do foot paródias, né? Qualquer vídeo, foot paródias aí, entendeu? Pra você saber, você que é novo aqui no canal E não sabe qual vídeo que eu já rejei do foot paródias Tem uma playlist aí no canal, tá? Tem uma playlist aí, vai nas playlists lá o que você acha Foot paródias Tem todos os vídeos que eu já vi do foot paródias lá Bom, aí você recomenda outros vídeos que eu não vi, tá bom? Esses vídeos antigos aí pra mim conhecer Porque eu conheci recentemente os caras, tô gostando pra caramba, tá bom? E é isso, dependo de vocês Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Deixa o comentário lá embaixo, né? Pode comentar qualquer coisa, tá? Não precisa ser só de foot paródias E vem pra live hoje, uma hora da tarde Isso aqui vai estar sendo que hora? Duas horas? Só tá duas horas, tá tendo live agora, tá? Tamo fazendo react de subs e membros aí Se você for membro nível 2 acima, você pode pedir react na vídeo de hoje Se você for sub na Twitch também E é isso, vem pra live o que tá rolando agora E partiu Vambora Partiu, mano, bateu Som, véi Som, som Não, não, não acompanho o futebol dele, né? Mas eu sei que ele é brabo Vambora, vê qual que é a fita Não tem como escavar E é o mais novo militar Crack, pele e cor Pele e cor Ah, é? É real? Ele não Dessa vez não Deu pra correr É, tinham falado um bagulho assim nos comentários, tá ligado? Quando eu vi o sujeito nesse vídeo aqui Tinham falado lá os negócios De ele ter tido que servir o exército Eu achei que era zoeira, tá ligado? Ou tipo, alguma parte da letra de zoeira assim Mas é real isso aqui? Ou é só zoeira? Não tem como escavar Ele não teve como escavar E é o mais novo militar Crack, pele e cor Pele e cor É pele e cor Ele não Dessa vez não Deu pra correr E o sol teve que comparecer É mesmo? É ele aí? Eu acho que não, né? É que é tudo bom Que impressão, hein? Que impressão, hein? Ele não teve como escavar E é o mais novo militar Crack, pele e cor Pele e cor Pele e cor É pele e cor Mas aí, foi quando isso aí? Pensa se ele transformar Uma arma militar Crack, pele e cor Pele e cor Pele e cor É pele e cor Ele não Lá no quartel Já demonstrou Que tem um talento Arrasador Pra ser o capitão Coreia do Sul Capitão Coreia do Sul Dentro de mais Se destacou Foi top 5 Atirador Ganhou diploma De volta Chuchu E dizem que o treino É pra valer E vai voltar A dor de poder Uma fusão De chat Com Subasa E Pyong E Lee Se ele normal Já era brutal Com Super Treino Vai ser o tal Será que venha Eu e Petson Ele não teve como escapar Que da hora Que da hora Que da hora Crack, pele e cor Pele e cor É pele e cor Pensa se ele transformar Numa arma militar Crack, pele e cor Pele e cor É pele e cor Ele não Quando voltar Vai dizimar Ma 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 Infelizar Zá, zá, zá Yeah, yeah, yeah Quando voltar Vai dizimar O que de quando que é esse vídeo Que época que foi isso aqui Nessa época que eles fez Esse vídeo Tipo É a época que ele tinha ido Servir Aí ele não tinha voltado ainda Quanto foi Há dois anos atrás Ok, e hoje Como é que ele tá Que time que ele tá Que ele tava no Tottenham, né É que eu não sei Eu não me ligo no futebol É, de fora Eu não sei Qual que é a situação dele atualmente Tá ligado Pô Essa me pegou de surpresa Cara Eu achei que aquele comentário Tinha sido meio que na zoeira Alguma parte da música Dos caras zoando Tá ligado Mas realmente, mano Aconteceu isso, cara Ele teve que servir mesmo E teve que parar Pro momento E servir os caras Caralho, mano Que brisa, velho Mas enfim Legal, mano Legal Eu não esperava por isso, não Caramba, mano Caramba Mas e aí Como é que tá a situação dele atualmente? Que time que ele tá? Ele voltou? Deve ter voltado, né? Como é que tá a situação? Vocês que é mais ligado aí Me expliquem nos comentários E como é que foi realmente a fita que aconteceu aqui Tá ligado? Expliquem mais com mais detalhe Que eu quero saber agora Fiquei curioso Como é que foi essa história aí, entendeu? Mas enfim Interessante, mano Interessante Parabéns ao Fute Paródia Se todos os jogadores se formassem em um exército Olha os caras dando ideia, né, mano? Será que chegaram a fazer isso? Acho que não, né? Os caras dando ideia Nunca esqueça dele na Copa Só joga muita bola Olha, olha o que eu colhendo Então é que o som vai ficar dois anos e dois meses lá na Coreia do Sul Ah, é isso mesmo? Agora Agora é 20 de nove 2020 É isso, meu? É real isso aqui? Esse comentário aqui? Se for ficar dois anos, então... Então ele acabou de voltar Ele acabou de voltar Se for nessa data ali mesmo Mas enfim, cara Interessante, interessante Recomendo mais vídeos desse tipo aí pra mim, tá? Do Fute Paródia aí, principalmente Né? Tô curtindo pra caramba, né? É umas ideias, né? Bem brisadas no Fute Paródia, cara Mas é muito louco Muito da hora, mano Eles pegando as paródias Tipo, combina muito certinho, tá ligado? A voz dos caras é muito boa, entendeu? A letra que eles fazem Que eles colocam Fica muito top, tá ligado? Eles metem uma zoeira ali no meio Que você racha, entendeu? Fica bem humorado o negócio É muito bom, mano O Fute Paródia é bom demais, cara Curtir, conhecer esses caras Muito obrigado vocês que me apresentaram, tá? Esse canal aqui E eu quero que vocês recomendem bastante pra nós aí, fechou? Continua recomendando bastante vídeos deles aí Que nem vocês estão fazendo Tá bom? Pra nós ter bastante coisa pra reagir Que todo dia eu vou estar trazendo aí Se vocês continuarem apoiando Do jeito que vocês apoiam nos comentários, fechou? Tamo junto É nóis Vem pra live aí Que tá tendo live agora, tá bom? Eu acho que vou soltar as duas horas Então Se tiver saindo as duas horas Enfim, tá tendo live agora, tá? Live hoje é da uma da tarde Às seis Mais ou menos aí, né? Por aí E aí, se você for membro nível dois acima Você pode pedir react na live de hoje, tá? Mas chega cedo pra Pro seu nome não ficar muito pra trás na lista Beleza? Tamo junto, gente É nóis Parabéns, food paródia Pede qualquer coisa Me segue no Instagram Até o próximo vídeo E falou, mano Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau